Fala galera, beleza? Trazendo pra vocês mais uma gameplay de Kingdom of War. Como prometido, eu queria trazer um vídeo mais completo, falando um pouco mais sobre o game, porque eu realmente gostei muito dele e eu quero estar trazendo mais vídeos sobre ele. Então, também quero a opinião de vocês, se você está jogando ou não, se está gostando ou não do game. Eu achei ele bem top. Eu queria falar um pouco mais sobre ele pra vocês. Então, ele é trazido pela Game Evil, é provavelmente uma das melhores produtoras de games da Google Play. Ela tem jogos bem conhecidos como a linha Zenonia, tem até o 5, Zenonia S, ela tem Dragon Brain, ela tem Crítica. Nossa, todos esses jogos dele são muito tops. E esse aqui não deixa de ser mais um, né? A produtora realmente sempre traz ótimos jogos. O jogo está todo em português. Ele é mais um jogo de heróis ali, aqui vai ter uma formação de 4 heróis, mais o seu guardião. A formação aqui na jogabilidade tem bastante estratégia, tática. Já já eu vou lá mostrar pra vocês a jogabilidade. Como eu falei aqui, você vai ter os seus aliados. Então, você vai poder escolher uma equipe aí até de 4. E vai ter os seus guardiões. Os guardiões, ele tem um ataque lá, que cada ataque tem uma... É como se fosse um debuff que ele dá no inimigo. Por exemplo, esse daqui. Ele surge, ele dá o dano e ele interrompe os inimigos por 2 segundos. Esse aqui, ó, o Muspel. Ele inflige o dano dele e ele reduz a defesa em 20%. Entendeu? Ó, esse e esse. É, eu não tô podendo ver os outros porque eu não desbloqueei ainda. Não posso passar pra eles, né? Mas é bem legal isso aqui. É, o guardião, você solta ali uma vez. Ele não sai sempre, mas é bem legal. O jogo tá bem completo, galera. Tem muitos modos de jogo já, como... Essa torre de julgamento, que vai ser pra você pegar ouro, pegar porções, pra upar os seus personagens. Vai ter esse abismo aqui, que eu vi que é bem complicado. Você enfrenta outras equipes lá. E às vezes vem umas equipes bem fortes, então é bem difícil passar. Tem a raid. A raid pra você poder estar enfrentando o boss junto com a guilda. Pra ganhar vários prêmios aí. Principalmente pra quem fica top rank ali de dano. É, eu vi que o seu reino, ele gera recursos pra você. É, conforme você vai upando. Ele gera porção, ouro, aqui a ferreira gera equipamentos. É, e gera até gema. O feudo aqui gera gema pra você com um determinado período de tempo. Ele vai gerando gema pra você estar coletando. A arena. A arena é bem habitual desses jogos de heróis. Vai ser toda automática. Eu vou aqui uma batalhinha pra vocês verem. Vou pegar alguém aqui parecido, né? Escolhi um aqui. Vai, filho. Eu vou pegar esse aqui, ó. Ah, eu não tô podendo. Deixa eu ver se dá pra mim. Ah, beleza. Mais um aqui, ó. Então aqui só são quatro heróis. É, na arena você não pode usar o guardião. Só no modo, no modo campanha normal, né? Em algum outro modo do jogo. Aqui na arena vai ser batalha automática, né? Então o que mais vale aqui é a sua estratégia. Formação, né? No caso eu potei três heróis ali na linha de frente e um na linha de trás. E a maga. Eu não vi aqui se aqui tem... Faz tanta diferença ter aquela divisão entre físico, mágico. Ainda eu tô avaliando aqui. Mas com certeza vale muito sua estratégia aqui. Escolher direitinho os personagens. Tem aquela sinergia, né? Básica de... Desse estilo de jogo aqui tem que ter uma sinergia interessante pro seu time ficar legal. Deixa eu sair aqui. O jogo tem uma gama enorme já de heróis, galera. Como vocês podem ver, ó. Eu tenho esses aí, né? Já peguei. Mas olha o tanto que tem, ó. Tem muitos, muitos heróis. Bem interessante. Deixa eu voltar aqui. Já tem o reino. Eu tô na Vikings. O miguinho lá criou pra gente a Vikings. Então se você se interessou pelo jogo e quiser entrar lá na Vikings, tá lá. Tá aberto. Por enquanto só tem um servidor. Então você vai poder jogar junto comigo. E com a galera gente boa aí que tá entrando no game. Salve, miguinho. O miguinho criou a guilda pro Nice aí. O miguinho joga com a gente. Tudo que aparece aí sempre tá no meio. Ele também joga Magic Rush. Deixa eu ir lá no modo campanha pra vocês verem como é que funciona. Lá eu posso mostrar melhor a jogabilidade. Beleza. Ó, como vocês viram ali eu podia selecionar o guardião. Eu tô usando o de fogo, né. Bom, a jogabilidade aqui é bem legal. Você tem esse modo tático. No modo tático você pode mover o seu personagem. Você pode selecionar quem você quer que ele bata. Entendeu? E bem legal. É um... Você dá um pauso no jogo. Você pode mexer no seu time inteiro ali. É... Isso aqui dá uma diferença boa. Teve um modo de campanha que eu tive que fazer isso aqui pra conseguir passar. Então é bem legal. É... No caso meu que eu deixei no alto pra ele soltar isso que eu vou tirar. Aqui é o guardião que eu falei, ó. Quando carrega você pode tá soltando ele. É... Cada herói vai ter a sua ultimate, né. Quando carrega você... Poder soltar o especial dele, ó. No caso aqui, ó. Eu solto esse escudo de proteção e dá uma cura nele mesmo. Bem legal. E você pode tá mexendo nos heróis. É... Deixa eu deixar aqui no alto pra ele soltar as skills aí. Pra mim não perder. Você pode tá mexendo nos heróis. É... Assim, ó. Na batalha. Eu escolho um aqui, ó. Ó. Posso tá selecionando, ó. Clicando no mapa e ele anda, entendeu? Eu posso... Por exemplo, ele aqui é ladino. Ele é assassino. Ó. Eu cliquei nele, ó. Ó. Posso ir pegar aquele lá das costas, ó. Vai lá, filho. Vai. Ó lá. Tá vendo? Ele foi lá pegar ele. Isso aqui é bem legal, galera. É... É uma visão diferente do game, assim. É... Que jogo que você joga que você pode mexer, assim, no herói. Pra onde você quiser. Aqui, ó. Ó. Eu posso escolher um, ó. Selecionar, ó. Mando ele pra onde eu quiser, ó. Isso tudo enquanto a batalha tá lá ocorrendo. Então, bem legal isso aqui, entendeu? É... Eu não vi isso em game nenhum, assim, nesse estilo. Deixa eu acabar aqui. Então, já dá um ar diferenciado aí pro jogo. É... Esse tipo de jogabilidade, você pode mover, fazer o que você quiser ali na hora da batalha. É... É... Colocar o herói onde você quiser. É... É... Escolher um alvo que você queira atacar ali na hora. Bem legal isso aí. É... Deixa eu ver o que mais. Bom... É... Deixa eu invocar um herói aqui pra gente. Na loja você vai poder... Vai ter as suas invocações normais. Com ouro. É... Aí você pode estar invocando heróis com a gema, né? Vou invocar um aqui pra... Pra ver. É... Legal. Vem o pedaço dele, né? Desse Jacob aí. Deixa eu voltar aqui. É... Teve um inscrito que falou que... Era imitação de Magic Rush. Eu não acho que é imitação de Magic Rush. Porque... Opa, deixa eu voltar aqui. Porque... Com certeza ali na... Na batalha vocês já viram que é totalmente diferente. A estratégia... A tática do jogo é outra, né? Não tem nem o que falar. É... Acho que ele deve ter visto ali o Jacob. Só porque o nome era igual. Falou assim... Ah, os nomes é igual. Não. Não tem nada a ver os nomes aí, ó. Então... Cara... Ótimo game. Então... Eu deixo aí. Eu vou deixar o link dele pra vocês estarem conferindo. É... Então eu quero trazer mais vídeos sobre esse jogo aqui. E eu quero que vocês deixem no comentário aí o que vocês acham disso. O jogo é muito top, galera. Vale a pena demais estar jogando. Então... É... Então vai lá. Dá uma chance pro jogo. Te garanto que você não vai se arrepender. Eu gostei demais. Então... Espero o feedback de vocês aí. Pra vocês me disserem o que estão achando do game. E se querem que eu traga mais vídeos sobre ele. Bom, galera. É isso aí. O resto eu deixo pra vocês. Então... Se você gostou, não esquece de deixar aquele gostei pra dar uma força no canal. Se não é inscrito no canal, inscreva-se. Muito obrigado a todos. E valeu! E aí... E aí...